Se você gosta de diário de reforma, você precisa ficar nesse canal. Já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe também. Vai ter muitos vídeos de diário de reforma, reforma da minha casa. E também tem o diário do casamento. Pra quem é noivinha, gosta de acompanhar, já vai ter muitos vídeos. Aliás, tem uma playlist incrível pra você. Já vou deixar linkada aqui embaixo. Eu fazendo o tour completo pela casa, se você ainda não assistiu. Vou deixar também já, eu escolhi no meu vestido de noiva pra você poder conhecer. E já fique por aqui, porque vai ter muito vídeo legal. Tá bom? Então vem. Gente, ó, eu vou colocar alguns takes mostrando aí pra vocês terem uma noção. Quando eu fui lá na Leroy Merlin, eu fui lá e comecei a escolher com o Luca os pisos. Assim, a gente já foi lá direto? Não. A gente chegou aí em outros lugares também. A gente pesquisou muito pra comprar piso pra sala. Entre porcelanato, vinílico, se ia realmente colocar o laminado. A gente ficou pesquisando muito. E chegamos à conclusão que aqui embaixo realmente vai ser o porcelanato. E na parte de cima, o vinílico. Foi muito, assim, difícil escolher a parte do banheiro. Eu digo pra vocês que o banheiro foi o mais difícil. Porque tem muitas opções. Quando você fala em decoração, em acabamento, tem muitas opções. Então, agora eu faço verde, eu faço uma cor mais neutra. Ou eu faço vermelho. Eu fiquei, assim, bem perdida. Mas consegui chegar numa conclusão. Então, já faz duas semanas, duas, já faz umas três semanas já, que os pisos chegaram aqui na casa. E que o pedreiro já começou a mexer. Num outro vídeo, eu vou estar com a mesma roupinha. Mas num outro vídeo eu vou mostrar pra vocês os processos que o pedreiro já fez. Já fez muita coisa aqui na casa. Já quebrou bastante. Mas nesse vídeo agora eu já vou mostrar pra vocês os pisos que a gente comprou. E o que já chegou por aqui, tá? Então, aqui pra sala, nós compramos o porcelanato. Pra sala, pro corredorzinho aqui e pra cozinha, tá? É o mesmo porcelanato. Nós compramos esse aqui, ó. Ele é uma cor creminha, tá vendo? Ele não chega a ser branco. Ele é um creme. E brilha muito. É muito bonito. Tô apaixonada por ele. Deixa eu ver a marca pra vocês. Tem gente que gosta de saber a marca, né? Então, ele é um porcelanato esmaltado polido da Artens, tá? Ele é 61 por 61, tá? E eu acho que fica muito bonito aqui. Porque a gente vai tirar todo esse fundo amarelado. Esse fundo amarelo, né? Porque a casa, ela tem muito fundo amarelo. Tanto no piso que tá agora recente, quanto nas paredes. Então, eu não sou muito fã. Esse aqui eu gosto porque, como eu falei pra vocês, ele não é um branco. Mas ele é uma cor clarinha. Então, ele chega a ser um beijinho, bem clarinho, sabe? Então, eu acho que fica bem bonito aqui na sala e na cozinha também. Muita gente falou pra mim, Ah, Pri, não coloca o porcelanato e tal. Esse com brilho, né? Que é o esmaltado. Mas, gente, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que fica muito mais amplo. Fica aconchegante. Então, é realmente mais difícil pra limpar. É mais difícil. Porque eu dei uma boa pesquisada, porque é bem mais difícil. Só que é um piso que eu gosto. Gente, foi 45 nesse piso aqui. Que tava numa promoção, porque ele era bem mais caro. Como eu falei pra vocês, a gente pesquisou muito. Então, na Leroy, a gente pagou 45 no metro dele. E eu achei um valor muito bom pela qualidade dele. Até porque a marca, falaram que é muito boa também. Essa marca da Artex, né? A durabilidade dela pra limpeza e tudo mais é muito boa. Muita gente perguntou se a gente vai chegar a tirar esse piso. Que tá agora, né? No chão. Tem esse piso aqui, ó. Tá? Esse piso aqui a gente não vai tirar. A gente vai colocar por cima. A gente até comprou a massa. Já chegou. E lá em cima, assim, a gente vai ter que tirar. Porque lá em cima vai ser o vinílico. Então, não tem como colocar. Porque senão não pode dar diferença de enivelamento. Então, lá em cima a gente vai retirar o piso. Na verdade, já retirou. Eu mostro no outro vídeo pra vocês. E essa aqui é só as coisas que a gente já comprou e chegou. Então, eu vou te mostrar também o que chegou que tá lá na cozinha. Porque é isso tudo que eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo. Que tava tudo bonitinho ainda. Tá uma zona. Tá cheio de material. Tá cheio de piso. Cheio de coisa. Mas é assim, né? Reforma não tem jeito. É assim mesmo. Muita gente me perguntou se eu ia tirar esse armário. Gente, eu não vou tirar o armário. O armário vai ser mantido por enquanto. Porque não tá dando pra trocar. Então, o armário eu vou manter. O que eu vou tirar vai ser a janela. Essa daqui vai sair. Eu vou colocar uma janela de... Aí, gente. Vamos lá. Esse piso aqui que chegou. Ele é um piso... Você pode ver que ele tá bem pouquinho. A gente não comprou muito dele. Foi uma super promoção que a gente pegou. Eu até gravei pra vocês nesse dia. É... Esse piso vai na churrasqueira lá fora. Nós queremos fazer aquela churrasqueira reta. Quadrada, né? Então, a gente vai revestir com esse piso. Que imita madeira. E também vamos revestir a parte de fora do balcão. Que fica lá atrás também na churrasqueira. Vai ser revestido todo com esse piso. A gente pagou numa promoção muito em conta, gente. Tudo isso daqui saiu por R$129,00. R$120,00. Algo assim. Então, foi um valor muito bom. Então, por isso que não tem muito dele. Mas é... A gente comprou o tanto certinho. Que vai usar lá fora pra revestir. Esses daqui é o vinílico. Que eu falei pra vocês. Que vai lá em cima. Ele tava na sala. Mas acho que o pedreiro passou pra cá. Deixa eu tentar pegar. Que eu tô com o microfone. Pera aí. Ó. Esse aqui, gente. É o vinílico que eu falei pra vocês. Que vai lá em cima. Olha como ele é bonito. Ó. Ele tem esses detalhes aqui. Eu amei ele. É... O Lucas queria um bem mais clarinho que tinha lá. Quase puxado pro branco. Mas... Esse aqui... Na câmera tá bem amarelado pra vocês. Porque minha câmera lá... Não sei por que ela tá ficando bem amarelada ultimamente. Então... Ah, deixa eu tentar acender assim. Ah, tá queimado. E ainda pra ajudar tem uma lâmpada aqui na cozinha que tá queimada. Então, pra vocês vai ficar meio amarelado. Mas não é não, viu? Ele é bem clarinho, ó. Aqui pra cima dá pra entender mais. Mas não é amarelado, não. Ele é um piso bem clarinho, assim. Bem bonito. É um vinílico bem clarinho. O legal do vinílico é que a gente escolheu, além de não fazer barulho, quando colocado no chão não faz aquele barulho que faz o laminado, ele também dá pra você molhar. Eu gosto muito de passar produto. Cheirinho. Eu adoro. Então, é legal que ele você pode passar tranquilo. Que não tem problema. O outro já não pode que ele estufa. Então, por isso que a gente escolheu pegar esse aqui. Deixa eu ver a marca pra vocês. Você tem a marca fácil aqui. Ele é da Enjoy, tá? Linha Enjoy. Gostei bastante. Nós compramos uma, duas, três, quatro, cinco. Tem seis caixas ali, tá? Nós compramos seis caixas que é o que a gente vai usar lá pra cima, que é nos dois quartos e naquele corredorzinho. No banheiro vai ser um outro piso que eu já vou mostrar pra vocês também. Aí, gente, eu achei esse pote aqui, ó. Eu não sei pra que que serve. Deixa eu ver. Global Fix. Deve ser pra fixar alguma coisa, né? Pelo que eu entendi, eu não sei se é o piso. Ah, adesivo. Tá, já entendi. Esse aqui é o que a gente comprou pra poder colocar o vinílico lá em cima, tá? Já tá falando aqui que ele é um adesivo e tal. Então, é isso. Ele é pra poder ser colocado vinílico. Ó, pisos vinílicos é pra aplicação, tá? Então, é esse balde aqui. Nós compramos dois baldes. Tem aqui, tá bom? Eu não sei o valor porque foi o Lucas que comprou. Na verdade, eu nem sabia que tava aqui. Eu descobri agora e resolvi mostrar pra vocês. Mas eu descubro certinho o valor e depois eu coloco aí na hora da edição. Aqui embaixo tem esses dois sacos também. Ah, esses dois não. Tem cinco sacos. Eu não sei pra que que serve, gente. O Lucas não tá, como eu falei pra vocês, nem sei. Eu acho que é bom, tá falando cerâmica. Então, deve ser pra colocar o piso lá fora. Eu acho que esses daqui são de fora. Porque como de fora é piso, é um piso diferente, que imita madeira. Eu acho que esse daqui é pra fora mesmo. Bom, acho, né? Também não sei. Vou colocar na edição se eu estiver falando bobeira aí pra vocês. Agora, deixa eu mostrar o outro piso que a gente vai colocar lá fora. Bom, vamos lá. Esse piso aqui, gente, ó, que vocês estão vendo. Esse outro aqui que imita madeira. Esse aqui. Eu achei ele muito bonito. Esse aqui falou o Lucas que escolheu e me mandou. Ele falou, pode ser? Gostou? Falei, manda bala. Que eu achei ele bem bonito. Esse daqui vai no chão, lá atrás, né? Então, a gente vai ter que retirar. Porque o piso que tá ali no fundo, não tem condição de pôr por cima. Ele tá um piso muito antigo, muito velho. Vai começar da infiltração. Então, tem que tirar realmente, remover e colocar outro. Então, vai ser esse aqui. Ele é da Unigress. A gente também pegou uma promoção muito, muito boa na Leroy. Eu lembro que é por isso que ele pegou. Foi muito bacana. Então, aqui tem bastante caixa dele, porque o fundo é mais grandinho. Então, vai bastante, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tem umas quinze caixas desse aqui, tá? Esse daqui, ela vai na churrasqueira, essa pedra. Eu achei que ia ser revestido com aquele outro que eu tinha mostrado pra vocês, mas não é. Esse aqui vai na churrasqueira. E aquele outro de madeira, ele só vai na bancada. Vai na bancada onde vai ficar a máquina, escondidinha que a gente vai fazer. E vai na bancada também, que fica perto da churrasqueira. E esse daqui, que imita, vai revestindo a churrasqueira todinha. Porque, como eu falei pra vocês, a gente quer fazer um estilo quadrada, que fica muito bonito, fica muito legal. Então, a gente quer fazer esse daqui em volta da churrasqueira inteira, tá? Foi uma promoção muito legal também. Tava um preço bom. Não é promoção, mas tava um preço legal no dia que a gente foi. Desse daqui de madeira, eu não sei o valor, vou perguntar pro Lucas, coloco aí pra vocês na hora da edição. E esse aqui, a gente pagou com a... não. A gente pagou 20 reais desse aqui, ó. Esse aqui, tava 20... Tava 20 esse aqui, o metro. Esse aqui eu não lembro. Mas foi um valor muito legal também. Esse aqui já é a parte do banheiro. Gente, eu não tô aparecendo porque tô gravando meio que sozinha. Então, se não, pode ser que desfoque, eu já tô deixando nos produtos, tá? No banheiro, gente... Ai, o banheiro é lindo. Eu queria tanto mostrar. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Ó, gente. Esse aqui... Ai, vocês não vão conseguir ver, talvez. Esse aqui, ele vai no banheiro, em uma parede só. Ele... Aquele piso é feito 3D. É, eu não sei se aí tá dando pra vocês verem. Mas ele é lindo. Ele tem uns detalhes muito bonitos. Parece gesso. Ai, acho que vocês não vão conseguir ver. Ele vai numa parede que é onde a gente toma banho. Ó. Vai ficar o nicho lá na parede. E ele vai nessa parede. Ele é muito, muito, muito bonito. E... Esse aqui a gente comprou 3 caixas dele. Porque também não vai muito. Como é numa parede lá em cima, não vai muito. Esse aqui, ele é uma marca muito conhecida. Quer ver? Deixa eu pegar pra vocês. Esse aqui é o da Porto Belo. Tá? Esse aqui foi bem mais caro. A gente pagou, acho que 78 ou 80, algo assim. Ele é mais caro. Mas como é numa parede só também, então compensou. E esse outro aqui, a gente, eu não vou conseguir tirar pra mostrar pra vocês. Porque pode ver que ele tá bem fechadinho. Eu tô sozinha. Então, eu não vou conseguir mostrar. Mas esse aqui, ele também é um porcelanato. Porém, ele é um porcelanato, aquele sem brilho, né? Então, ele é diferente. Ele não tem tanto brilho. E ele é uma cor assim, meio parecida com um cinza. Um cinza bem claro. Então, ele vai ficar bem legal pro banheiro. Porque eu vi que pra limpeza de banheiro, esse daqui é muito bom. Ele não risca, né? Ele é bem mais fácil de limpar. E eu quis pegar cores neutras pra poder brincar mais na decoração. Toalha, esse tipo de coisa. Então, eu quis deixar o mais neutro pra poder brincar depois na decoração. Tá? Então, eu achei bem legal também. Aí, gente, lá no banheiro, vai essa pastilha aqui, ó. Ai, será que vai dar pra vocês verem? Ela é muito linda. Eu vou colocar uma foto do dia que eu fui na Leroy. Como que ela tava num banheiro de exposição. Vou colocar aí pra vocês, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer... Bom, no começo, na verdade, a gente comprou com o intuito de fazer essa fileira, como tá aí mostrando pra vocês, atrás da privada, né? Do sanitário. Foi o que a gente pensou. Mas, depois, analisando bem, talvez ia ficar um pouco escondido, né? Porque o nosso banheiro é tudo neutro. Então, nós preferíamos fazer ele embaixo, da onde vai ter a pia. Vai ser uma pia esculpida, né? Pia e cuba esculpida. No branco também, eu peguei um... Eu não sei agora falar pra vocês. Quando ela chegar, eu falo um pouquinho melhor. Mas a gente vai pegar... É um material... Que ele é um material até um pouco mais caro. Não dá pra fazer uma pia tão, assim, grande. Mas é um material bem legal que ele tem uns brilhinhos na pia, sabe? Então, ela é bem lisinha com os brilhinhos. A gente já pegou no branco, porque eu acho lindo o branco. É maravilhoso. E aí, nós vamos colocar embaixo, como se fosse duas dessas, assim, na parte de baixo. Aí, vai vir um espelho bem grandão, que vai pegar toda ali a parede do banheiro. E depois vai continuar com essa pastilha, tá? Aí, como eu quero colocar dois spots, então, olha que o spot iluminar aqui, vai ficar brilhando bastante. E ele é muito bonito, ó. Não sei se vai dar pra ver bem, mas é lindo, lindo, lindo essa pastilha. Eu achei maravilhosa. Quando eu vi, eu me encantei. Falei, preciso dessa pastilha. Mas compensa muito, porque, gente, é uma coisa muito linda que dura, né? Só ter cuidado que dura. Então, é muito bonito. Aí, abrindo ali o armário do corredorzinho, porque eu tava procurando onde tava isso aqui, que eu não tava achando. Gente, eu achei um monte de material ali. Arga massa, tem uns sacos que eu não sei nem pra que serve. Muita coisa. Vou mostrar pra vocês. Mulher é assim, né, gente? Eu tento fazer parte da obra, mas tem coisa que a gente não sabe. Tô aqui mostrando, mas assim, tô mostrando e não entendendo muito. Abri o armário. Olha quanta coisa tem aqui. Tem esses daqui que o Lucas... Esse aqui é bem recente. O Lucas comprou, acho que ontem. São as luzes que a gente quer colocar mais. Ela já tem bastante luz, mas eu quero mais, porque eu amo luz, né? Luz e tomada tem que ter. Então, olha, ele comprou esses negocinhos de tomada. É normal, branquinho. Esse aqui, acho que ele pagou 16, 20, uma coisa assim. Aqui são as pastilhas que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Então, todas as pastilhas nossas tá guardadinha. Aí, eu achei esse aqui, que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Acrílico, acabamento acrílico. É, deve ser pra fazer algum acabamento no banheiro, provavelmente. Aí, tem esse outro saco aqui, que é o rejunte. Ah, rejunte é o que vai no meio do piso. Esse aqui eu sei. Aí, tem esses rejuntos aqui, que é da Liga Max. Tem aquele rejunte de pastilha, que é pra colocar as pastilhas. É daquela mesma marca, que eu falei pra vocês no começo, da Axton, acho que é isso. Axton. E tem esse também, que esses dois, que é da Axton, que é de argamassa. Então, tem esses daqui aqui no armário. Aquilo ali é uma cafeteira da minha mãe, que eu deixo aqui pra tomar café. E aqui em cima... Ah, eu não mostrei pra vocês esse daqui. Ah, e não faz nem parte, né, gente? Tinha que ser diário de decoração. Vou mostrar por cima. Olha que lindo. É pra colocar na churrasqueira. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ele acende, a gente vai colocar lá na churrasqueira. É da Duff, pra quem toma cerveja, sabe, né? Aquela cerveja dos Simpsons. É muito lindo. O Lucas se apaixonou. É uma placa que vai na churrasqueira e tal. Bem legal. Depois eu mostro pra vocês em um outro vídeo, quando for mostrar coisas de decoração pra casa, eu mostro pra vocês. Pode entrar. Fala, oi, não. Não. E a gente, oi, não. Fala, oi. Você vai trocar tudo? Oi. Fala, oi. Oi. Ela veio ver a casa. O que você está achando da casa? Ah, eu estou achando. Oi. Carabino, oi. Fala, oi. Para de centro social. Está ficando muito bonito. Eles vieram ver a casa, gente. Tinha o que tinha já aqui de diferente, eu já mostrei a pebradeira. Então, gente, esse foi os materiais que já chegaram que a gente vai mexer. Como eu falei pra vocês, não é tanta coisa. Ah, é o piso, né, gente? Porque pintar vai ser só depois. Na verdade, eu não sei nem que tinta eu vou pintar. Aliás, se você está gostando desse vídeo, já tem, assim, alguma ideia pra me dar, deixa aqui embaixo, tá bom? Comenta. Ai, Pri, ó. Fica legal você fazer tal coisa. Coloca tal coisa. Ou pinta de tal cor. Eu vou adorar. Eu gosto muito do feedback de vocês. Eu postei o vestido meu de noiva que eu escolhi. Gente, o feedback de vocês foi tão legal. Tanta gente começou a comentar. Eu amei. Então, eu quero muito que vocês comentem também daqui da casa, tá bom? Deixa aqui embaixo e comenta. Já gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Compartilhe também. Deixe o seu joinha. Isso é muito importante pra divulgação desse vídeo. Pra quem gosta de vídeos, assim, de obra, de reforma. Eu amo ver esse tipo de vídeo no canal, nos canais dos youtubers. Eu amo, assim, das minhas amigas que são youtubers. Eu adoro. Então, se você também gosta, já faz parte aqui. Chama todo mundo. Chama a família inteira, tá bom? Pra poder servir de inspiração e até gastar um pouquinho menos, né? Porque quando a gente fala em economizar, é muito legal que a gente pega referências de outros lugares que tá com preço legal pra poder fazer as nossas compras, né? Então, como eu falei pra vocês, tudo aqui é da Leroy Merlin, tá bom? Não é merchan. Aliás, Leroy Merlin poderia me patrocinar, né? Pra estar falando desse vídeo. Mas não é merchan. É só pra mostrar realmente pra vocês o que eu comprei e a economia que eu consegui fazer. Algumas coisas que eu não souber o preço, eu vou colocar pra vocês aí na edição. Tudo certinho, tá bom? Então é isso, amores. Esse foi o nosso primeiro vídeo do Diário da Reforma. Vai ter muitos outros vídeos ainda. O próximo eu vou mostrar pra vocês a nossa grande evolução. O que já foi feito aqui na casa. Então fica ligadinho pra você não perder nada. Beijo. Tchau, tchau.